O Botafogo, cumprindo o papel de fortalecer o elenco para essa reta final de primeiro turno e também dublante de todo o campeonato, apresenta hoje o atacante Alex, Alex 27 anos, uma base sólida no Grêmio, apesar da idade, tipo da pouca idade, uma experiência vasta, internacional, Turquia, Portugal, Romênia, e o Alex nos despertou a atenção no 2016 dele, que foi muito bom, pela Tombense, onde nós começamos a observar o atacante, o atleta, e hoje nós concretizamos apresentando o atleta. No meu ponto de vista foi muito bom, a equipe se postou muito bem, né, equipe agressiva, quando perde a bola já quer ganhar a bola imediato, equipe rápida, com um toque de bola muito bom, me encaixo nesse perfil também, e espero que tudo dê certo aí. Você disse que se encaixa nesse perfil, você não é o treinador, não é você que vai se escalar, mas onde você se vê jogando aí nesse time do Botafogo, Ah, estou aqui para ajudar, né, vou trabalhar forte, firme, procurar meu espaço, respeitando sempre os meus companheiros de time, né, e espero fazer um bom trabalho, independente de qual for a escolha do treinador ou não, vou estar sempre trabalhando, sério, e procurar meu espaço durante o dia a dia de trabalho. Alex, você vem, como o Leandro disse na apresentação, formado nas categorias de base do Grêmio, a gente sabe que é uma escola gaúcha, né, de muita pegada, de muita força, né, eu queria saber se você trouxe isso da sua formação, mesmo passando por vários clubes onde você jogou na Europa, né, China Romênia foi o seu auge ali, onde você acabou fazendo muitos gols, ou você perdeu um pouco dessa característica do futebol do Rio Grande do Sul, você traz ela hoje, mesmo com passagens pela Europa, Tom Benci e outros clubes? Cara, logo no começo da minha carreira, eu era muito novo, isso me ajudou muito lá fora, né, essa pegada, essa força, levei isso não só para o meu trabalho, mas como para a minha vida, né, essa base no Grêmio foi essencial para mim, né, para crescer como atleta, como homem também, claro, hoje não tenho mais 20 anos, né, aquela pegada, a amostra não é mais a mesma, mas a gente vai criando o corpo, vai criando experiência e vai sabendo mais os atalhos do campo, né, mas espero ajudar com o meu potencial da melhor forma possível. Você viu uma expectativa também do seu nome aparecer no BID, né, da CBF, para ter condições de jogo já contra a equipe do Tupi, o que foi passado, se você por acaso tiver a sua inscrição ok, você está apto já a jogar contra a equipe do Tupi, já está pronto para aguentar o quantos minutos você está pronto para ajudar, até porque a gente sabe que depois do Campeonato Mineiro você fica um tempinho aí sem disputar uma partida, né, como é que está o Alex hoje fisicamente? Cara, ontem fiz um treino ali coletivo contra o Sub-17, né, me senti bem, movimentei bastante, fiz um gol, não estou no meu 100%, mas conforme os dias de trabalho, de jogos, eu vou alcançar isso, mas estou preparado, espero que o meu nome entre no BID e se tiver à disposição, se o treinador achar melhor ou não me levar, vou continuar trabalhando da mesma maneira. Alex, o Rosseno também jogava com a camisa 9, aquele homem de área, fazia muitos gols, jogador forte ali, brigava muito com os zagueiros, e o camisa 9 do Botafogo hoje é o Edno, jogador experiente, vem agradando também a torcida botafoguense, você acompanhou o último jogo, como eu já disse, você acredita que dá para jogar os dois juntos, você e o Edno? Cara, tudo depende do esquema do treinador, mas claro que sim, eu acho que sim, ano passado jogou eu e o Daniel Amorim juntos, né, na frente ali, dois atacantes de força e grande, né, acho que sim, eu acho que não teria problema nenhum, né, espero ajudar o Edno aí, não só ele, como toda a minha equipe, né, para que ele possa continuar fazendo os gols deles, né, e poder ajudar. Só para fechar, você, na equipe do Tom Benz, foi treinado pelo Márcio Júnior, que estava aqui no Campeonato Paulista, antes de fechar com o Botafogo, você tirou informações do clube, de características, de torcida, enfim, com essas pessoas que já trabalharam, acho que você também jogou com o Bileu, né, jogou com o Fernandinho, que hoje está na Ponte Preta, você tirou características do Botafogo antes de tomar essa decisão de acertar com o Botafogo? Sim, sim, falei até semana passada, falei com o professor Morci, né, até agradeço ele, ele tinha uma possibilidade de ter, de ter, a gente ter trabalhado junto aqui no Paulista desse ano, só que não deu certo, alguns problemas burocráticos de contrato que eu tinha com o Tom Benz, não deu certo, mas, enfim, falei com ele, ele me falou como funciona o clube aqui, falei com o Bileu também, com os outros jogadores que jogaram comigo na Tom Benz, que aqui passaram durante o Campeonato Paulista, e as melhores informações possíveis, né, espero dar continuidade no meu trabalho e ser feliz aqui também. Você se desligou recentemente agora do Tom Benz, porque você não vinha jogando lá no Campeonato Nacional da Série C, Alex, e como que é o seu contrato com o Botafogo até o final do Brasileiro, tem uma expectativa de ficar no Paulistão também? Ah, agora eu recidio o contrato com o Tom Benz, né, tudo certinho, tudo tranquilo, o meu contrato vai até o final da Série C aqui com o Botafogo, se eu for bem no Campeonato, claro, né, se for do desejo da diretoria, com certeza, fazendo um bom trabalho aqui, e veremos qual é a melhor possibilidade. Espero sim ficar para o Paulistão ou para a Série B, quem sabe, de onde que vem, né. Mas por que você não estava jogando lá no Tom Benz? Cara, o Tom Benz é um clube empresa, né, eu estava há cinco anos já de contrato com o clube, né, entrei em acordo com eles, preferi andar agora com minhas próprias pernas, né, fui muito feliz lá, muito bem recebido, o presidente Lani sempre cumpriu com as suas obrigações lá, nunca deixou de faltar nada, era sempre querido na cidade, eu com minha família também, não teve problema nenhum, apenas isso, só queria andar agora com minhas próprias pernas e dar continuidade ao meu trabalho.